E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarronline.net E hoje eu vou te ensinar a tocar a tua primeira música sem se frustrar, sem ficar com raiva É uma coisa muito fácil, muito simples, que é o que vocês estão lendo aqui É uma música baseada em power chord, que é o bicord Que são os famosos acordes que tem essa nomenclatura A cifra mais o número 5 Então aqui no caso o mi com quinta, aqui ré com quinta e aqui lá com quinta Ou seja, a gente elimina a terceira nota desse acorde, que é a tônica, terça e quinta Então a terça a gente tira e toca a tônica e a quinta E aí gera esse acorde bem gordo, bem cheio, que dá essa sonoridade E aí é em cima dessa música que a gente vai trabalhar É uma coisa simples É isso que vocês vão aprender E é dessa forma que vocês vão tocar uma música conhecida sem se frustrar E aí é o seguinte, Back in Black do ACDC Muito simples, tu vai usar o mi com quinta, o ré com quinta, o lá com quinta Coloquei aqui números 1, 2, 3 e 4 1, 2, 3 e 4 Aqui uma barra inicial, tá legal? Aqui uma barra de compasso simples e uma barra final E aqui dois pontinhos e dois pontinhos que eu retorno ela Então isso aqui vocês vão ficar repetindo, tá legal? Eu já gravei a base aqui da música original para poder tocar isso aqui junto com a música original Que vai ficar muito simples Vocês vão fazer, vou até colocar aqui Vocês vão tocar duas batidas para o mi, duas para o ré e quatro para o lá Só que contando, obviamente, os tempos, né? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tá? O mi com quinta é muito simples de fazer Vocês vão fazer uma meia pestão usando o primeiro dedo Tocando apenas na quinta corda e na quarta corda A terceira, a segunda e a primeira vocês não vão tocar Só vão tocar aqui, ó Lembrando, se quiser se aprofundar mais sobre isso É só fazer o curso de guitarronline.net As matrículas estão abertas e o link está aqui na descrição Aqui embaixo, curso de guitarronline.net E aí o ré com quinta Vocês vão fazer o dedo 1 e o dedo 3 Exatamente nessa posição que eu coloquei aqui E vai tocar a quarta, a terceira e a segunda corda E o lá com quinta vocês vão fazer também uma meia pestana Tocando a quinta, a quarta e a terceira corda E aí vocês vão fazer 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Então com isso aqui vocês já podem tocar a primeira música de vocês de forma muito simples Se tu vierte aqui para esse canal e está procurando uma ajuda para sair do ponto zero Para ir avançando no estudo de forma verdadeira Sem ficar naquela coisa Ai, não consigo, não consigo Então pega isso daqui e já começa a treinar Que isso vai te dar resultado Porque tu já vai entender essa divisão de compasso Pensar 1, 2, 3, 4 De 4 em 4 tempos E aí a questão da palhetada para baixo O downstroke Tá legal? E com isso tu já consegues iniciar a tua caminhada musical Beleza? Essa é a ideia desse vídeo de hoje Espero que tenham gostado É muito simples Não depende de muita coisa Simplesmente Mi com quinta Ré com quinta Lá com quinta O tempo certo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Segue o metrônomo Já aprende a usar o metrônomo Vocês perceberam aqui Olha a base 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Olha o tempinho Vou até colocar a bateria Uma dica adicional aqui Se tu quiser já improvisar Ah Daniel já sei tocar isso aqui Quero improvisar nessa música Mas não sei por onde começar Tu vai te pegar a pentatônica de Mi menor E tocar ao longo dessa música inteira Por que a pentatônica de Mi menor? Porque a pentatônica de Mi menor Ela vai ter exatamente as seguintes notas Olha só A penta de Mi menor Ela vai ter Mi Sol Lá Si E Ré Percebam que o Mi Aqui Tem a nota Mi O Lá Está aqui Nota Lá E o Ré Nota Ré Outra coisa interessante A nota Si Ela está bem aqui Aqui é uma nota Si Então o Si também está dentro da pentatônica De Mi menor A nota Sol É a única Que está Digamos Do lado de fora Só que aí ela funciona Como o Penta Blues Porque é a sonoridade Do Blues Que está muito ali Dentro dessa música Então tu pegas essa pentatônica Mi Sol Lá Si Ré Fazendo nesse modelo aqui De Mi menor E pode fazer um monte de coisa Com isso daí Então De Mi menor Olha esse truto Eu vou fazer só O primeiro dedo só vai ficar aqui E aqui com a padenda Eu vou tocar exatamente onde viria o outro dedo Um, dois, três, quatro É a pentatônica Pode treinar dessa forma também Beleza? Então com isso, perceba que com coisas simples A gente consegue alcançar grandes objetivos Se estudar da forma certa Então, presta atenção na questão do Mi e do Ré Que tem o tempo 1, 2 para o Mi O tempo 3 e 4 para o Ré E no Lá é o tempo 1, 2, 3, 4 para o Lá E aí tu vai fazer duas batidas para o Mi Duas batidas para o Ré E quatro batidas para o Lá Pronto Tô tocando o Black em Black do ACDC Se eu quiser improvisar Eu pego a pentatônica de Mi menor Que é Mi, Sol, Lá, Si e Ré Jogo aqui, por exemplo, no modelo do Mi menor Aqui no Caged Tá legal? E aí tu consegue trabalhar Claro que eu tô falando coisas que Por exemplo, os meus alunos que já fizeram esses módulos Se eles já fizeram esses módulos Eles não sabem, né? Mas se eles já fizeram esses módulos Que eu tô falando, né? Por exemplo, o módulo de Power Chord No Caged Estudando lá um bônus que eu fiz Sobre a música Satisfaction Que é sobre a leitura de cifra Dessa forma aqui Que é mais correta De entender a matemática da música E aí aprende a questão do ritmo também Do downstroke, né? E também a pentatônica no Caged No modelo de Mi menor Então isso tudo tá dentro do curso de guitarra online E é dessa forma que eu uso Eu, pessoalmente, Daniel Sherman Uso pra tirar a música de ouvido Pra tirar os solos Pra entender as coisas todas Que o mundo da música oferece Então é isso aí, gente Espero que tenham gostado Tem um grupo aberto aqui Do canal no WhatsApp O convite tá na descrição também É só clicar lá Ele vai te direcionar pro WhatsApp E aí tu entras no grupo do canal aqui Gratuitamente, beleza? E também as matrículas estão abertas O curso de guitarra online.net O link tá na descrição também Então é isso aí Espero que tenham gostado Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo